Olá, vamos iniciar o Prosperar. Estou com a Cleo, uma convidada muito especial. Obrigada, meu amor, pelo convite. Boa tarde a todos. Então, Cleo, eu queria que tu falasse pra nós um pouquinho sobre a tua história com o artesanato, com o clube de mães, sobre como tudo começou. Tá, gente. Assim, meu amor, muito obrigada novamente. A gente sempre começa artesanato na infância, né? Acho que a escola é uma das que nos ensina artesanato. Eu sempre gostei muito de arte, de artesanato. Mas eu morava em Porto Alegre com meu marido. Meu marido é aposentado da Pitobras agora. A gente morava em Porto Alegre e a vida é muito corrida. E aí eu fazia alguma guirlanda, alguma coisa de Natal pra minha casa. Quando nós vimos o Maraí entrando aí, ele comprou uma lanche, a gente andava de lanche, dia de chuva não tinha nada pra fazer. E aí eu sou uma pessoa muito ativa. Ah, imagina. Eu não consigo ficar parada. Então, quando a gente ficava parado, né? Eu e ele em casa, só nós dois em casa. Sabe o que eu vou fazer? Aí eu inventei de fazer biscuit. E gostei da brincadeira. Porque o biscuit é uma terapia muito bacana, assim. Ela envolve muita coisa. E uma imensidão de coisa que você pode fazer com massa de biscuit, né? Porque tu pode fazer tudo, tudo. Tudo que tu imaginar. Fô, rolo, boneco, tudo. E aí eu queria expor meu trabalho, queria mostrar meu trabalho. Me falaram da festa do peixe, eu fui procurar a festa do peixe. Mas o aluguel de um estande muito caro. Pra expor artesanato, pra expor biscuit. Eu sozinha com biscuit, não valeria a pena, né? Mesmo que fosse por uma satisfação pessoal. E aí alguém me disse, claro, procura um clube de mães. E aí eu descobri um clube de mães em Indianópolis, que era o mais perto da minha casa. Porque eu moro lá no Campo de Deus. E aí eu fui na Indianópolis, tinha o clube de mães da Dona Eva, que era o coração de mãe. E entrei nesse clube. Pra participar da festa do peixe. Minha vontade era a festa do peixe. Sim, porque tu queria expor o que eu tava fazendo. Quando eu comecei a frequentar o clube de mães, eu vi uma outra realidade, Thalyn. Como que era essa realidade? De senhoras que viviam basicamente do artesanato. E tu fazia? Sem renda nenhuma. Eu fazia por esporte. Eu fazia, por não ter nada a fazer. E elas faziam por necessidade. Fazia pra ocupar teu tempo. E elas por necessidade. Por necessidade. Pra poder comprar. Porque às vezes era o único dinheiro que elas tinham era do artesanato. Porque não tinha renda, né? A maioria não tinha renda, não era aposentada. E isso me tocou muito, assim. E aí eu comecei a procurar uma forma de ajudar essas senhoras. Foi que eu criei uma associação de clube de mães. E já tinha essa associação. Começou essa associação com uma outra presidente. Aí a matéria pediu pra eu ser a presidente quando essa senhora se afastou. Eu entrei. Tu assumiu? Assumi. E aí o que eu ouvi, assim, eu perguntei pra elas. O que vocês querem? E era unânime. Um lugar pra esporte. Só tinha festa de peixe uma vez por ano. Feirinhas eram muito poucas nas feiras de rua. Mas feira de rua, gente. As pessoas acham muito bonito as feiras de rua. E eu vou dizer pra vocês. A gente vive num país tropical. Ah, tem tempo. O dia tá lindo, assim, ó. Três horas da tarde, baixa um temporal. E essas senhoras têm que pegar a sacolinha, pegar o ônibus e correr pra casa molindo todo o trabalho. O crochê, o pano de prato, uma almofada. Então, assim, ó. Eu via muito prejuízo pra elas. Claro, essa questão climática. Sem falar do perigo, né. Embaixo de uma tenda. Então, são senhoras, né. E aí eu fui procurar aonde expor em Tramandei só tinha casa de artesão, que estava lotada. Era antiga, antigo aí, só lotada de mulheres. Nossa. E eu tinha 198 mulheres nessa associação toda. E aí eu fui atrás do Rapac, que era o prefeito da cidade na época. E o Rapac de pronto nos deu uma loja. Procura nesse valor, que a gente tem esse valor, né, liberado. Excomendível. E aí nós fomos procurar e consegui a Lebes, a antiga Lebes, né. Hoje é a academia Intense. E ficamos ali dois anos. Só que o prédio era muito ruim, porque ele precisava de reforma. A prefeitura não reformava, nós não podíamos. O dono do prédio também não. Até por questões financeiras. Que financeiras. Vocês precisavam vender e ainda tinha que... A reforma não tinha valor. Aí o Rapac, eles procuraram o local e conseguiam a antiga, onde nós estamos hoje. Na Avenida da Igreja, número 78. Ficamos ali dois anos. Mas as pessoas dizem assim, um amiguel social procurou demais. Uma vez eu ouvi isso, um programa de rádio, alguém reclamando. E aí eu disse... Pena que eu não estava nesse programa de rádio pra dizer pra pessoa. A gente não ganhava aluguel social. A gente pagava esse aluguel social com o nosso trabalho. O que nós fazíamos? Nós fazíamos todo um trabalho de garrafa pet, de decoração pra cidade. Aquelas tainhas gigantes na entrada da festa do peixe. Aquelas velas gigantes que tinha na praça. Guilandas, coelhos. Então a gente fazia a decoração de Natal e a decoração de Páscoa pra cidade. A prefeitura não pagava, porque antigamente eles pagavam esse material. Então eles pagavam o nosso aluguel. Era uma troca. Tinha contrapartida. Tinha contrapartida. Nós tínhamos um gabo de cor. Justo. E a prefeitura tinha o nosso trabalho, né? Nosso trabalho manual. E isso foi até o rapaz que perdeu a eleição. Essa atual administração tirou todos os alugueles sociais. Colocou 198 mulheres na rua. E nós fomos pra baixo da Câmara de Vereadores. Porque o Júnior Cecim, que era secretário de Turismo na época, nos colocou lá. Fiquei embaixo da Câmara de Vereadores até o ano passado. Porque a minha ideia, Starley, era conseguir um local pra colocar essas mulheres. Só que o aluguel em Bramandaí é impraticável, né? Se vocês pararem pra pensar, ele é caro. E eu preciso de uma loja de um tamanho... Bem considerável. Bem considerável. Porque olha o número de mulheres que participam. O artesanato, com essas mulheres todas, aí num local pra elas fazerem as oficinas de artesanato, pra elas expor o seu trabalho aí na fazenda, não tinha como. Tá, mas e por que que vocês saíram ali embaixo da Câmara de Vereadores? Ainda estamos lá. Ainda tem? Não, ainda tem lá. Tem lá. Eu tenho sócios lá. E esses dois espaços? Esses dois espaços. A menina da igreja, eu coloquei o artesanato de maior qualidade. Não que não seja de qualidade, mas tem meninas que querem ir pra Avenida da Igreja e tem meninas que não querem sair de lá. Elas gostam de lá e é um direito delas. Então lá a gente coloca o artesanato mais simples, porque as pessoas querem uma coisa mais simples. Na Avenida da Igreja a gente tá pegando um artesanato mais elaborado, mais sofisticado, porque a gente quer mudar um pouco a cara do artesanato. Você não manda aí também, né? Porque elas me reclamavam não vende, mas às vezes o público não é porque é sempre a mesma coisa. Claro, às vezes eles querem um material com uma qualidade um pouco diferente. E um acabando... E técnicas diferentes. Técnicas diferentes. Então assim, ó. A moça do vestuário muda. O artesanato também tem que mudar, né? Então as pessoas querem coisas novas. Então ali o Vendedor da Igreja a gente tá usando pra isso. E embaixo da Cabela da Vida dos Vereadores a gente ainda tem as artesanas lá, né? Nós estamos nos dois pontos. Não fechamos lá, não fechamos, continuamos com ele lá. E vai continuar esses dois lugares. Então você que não conhece o artesanato, destramando aí, pode visitar a loja aqui na Avenida da Igreja e também embaixo da Câmara dos Vereadores. Quem tá ali perto da ponte, não quer ir lá na Avenida da Igreja, vai ali embaixo da Câmara dos Vereadores as meninas. Já tem uma visão linda do rio. Ali é grandíssimo, né? É um lugar grandíssimo. E aqui tem a figueira. E aqui é a nossa figueira. Ela só tem a figueira. Ou seja, sempre perto da natureza, né? De coisas muito bonitas. Sim. Para combinar com o artesanato. Para combinar com o artesanato, né? Artesanato é vida, né, gente? É uma arte, né? Já é o nome de estudo. Certo. E agora, as mulheres que quiserem participar do clube de mães. Ah, eu nunca fiz artesanato. A gente ensina. Ah, vocês, óbvio. Nunca fiz. Ensina. Ensina. Depois que eu aprender, como é que funciona pra mim associar aquilo que... Fazer a carteirinha do artesão, que eu acho que é importante. Importantíssimo. Para as pessoas saberem, né? Que existe essa carteirinha. Para vocês terem uma ideia, Stalia, para vocês terem uma ideia, carteirinha de artesão te ajuda a se aposentar. Olha! Porque é qualificado, é qualificado no trabalho, sabe? Tu trabalhou como artesã, ele já conta com uma aposentadoria também. Carteira de artesão, vocês fazem na FGTAS. O que precisa? Você tem que fazer? Levar três produtos do mesmo segmento. Tipo, crochê, três produtos de crochê. E vai fazer um na frente da avaliadora. Para provar que realmente é tu que faz. E faz, exatamente. Então, tu vai fazer um na frente da avaliadora. A carteira de artesão é R$22,00 ou R$27,00 por ano. Tu vai pagar uma taxinha no Bensum, pega a tua carteirinha, ela tem validade, acho que de dois anos. Depende da idade. Uma pergunta. Eu vi que quando tu entra no site do Ministério, lá tem uma gratuita. Como é que funciona? A gratuita é para quem tem mais de 65 anos. Ah, então ela tem essa diferença, hein? Se não, tem que pagar essa taxa. Tem que pagar. Se tiver 65 anos, eu não pago. E o mestre artesão, como é que funciona? Como? O mestre artesão. Para ser mestre artesão. Esse eu não sei te explicar. Não sabe? Porque eu vi que tem uma categoria que é quando a pessoa pega o material da natureza e trabalha em cima disso. Por exemplo, uma madeira. Vou trabalhar em cima disso. Eu sou considerada um mestre artesão. É uma outra categoria. Outra categoria. O artesanato já é para isso, né? Tu usar o produto da natureza. Inclusive aqui em Tramandaí. Inclusive aqui em Tramandaí a gente tem... A gente veio com um artesanato dos açorianos, né? Que é a palha de milho e a escama de peixe. Então muitos anos trabalhou em escama de peixe e se perdeu ao longo do caminho. Que é uma das técnicas que a gente quer ensinar ali na madeira da igreja. Ali na arte da praia. E são bio-joias, sabe? Tu trabalha tanto com artesanato como joias também, né? Tu faz joias lindíssimas de escama de peixe. Que vocês não dizem que é escama de peixe. Que é uma das técnicas que nós vamos ensinar ali na arte da praia. Já tem alguém que faz ali? Eu sou uma das que dou. Tem um pessoal da Ilha da Pintada. Tem uma senhorinha, a Teresinha, da Ilha da Pintada, que ela é bárbara nisso. E eu fiz curso também de escama de peixe. Também consigo ministrar esses cursos. A Teresinha também dá. E tem de palha de milho, que é uma moça que vai vir, se não me engano, de Santa Cruz. Que ela dá um curso lindíssimo de palha de milho. E se eu quiser um brinco com escama de peixe? Já tem ali? Já tem ali. Já temos ali. Com prato ainda. Com prato, gente, não é? Prato e escama de peixe. Que chique, olha só. São mil joias. Eu vi isso na festa do peixe. Eu achei super interessante. Eu falo assim, é uma coisa que é aqui, da nossa região, e que se torna totalmente característica. Mas, de meu Deus, a escama tem ali, o peixe tá aqui, né, gente? Tá aqui no mar, né? Não custa nada. E a orposante também não custa nada, exatamente. É um trabalho muito. Uma vontade que a gente tem que ter pra fazer conhecimento pra trabalhar com esse material. É porque ela tem uma técnica, né? Pra tu limpar a escama, pra tu produzir a joia, a biojoia, ou até mesmo outro artesanato, né? Eu tenho um senhor ali que ele trabalha com conchas. Sabe aqueles trabalhos de conchas antigos que a gente procurava antigamente? Pois ele resgatou isso e é muito lindo. Nós temos isso na arte da praia também. São artesanatos algumas coisas típicas, algumas coisas modernas, mas nunca saindo do artesanato. Nunca saindo dessa... E hoje, o que é mais procurado aqui no município de artesanato? Tanto lá na Câmara de Vereadores, como aqui na aula? Eu vou te dizer que é tudo. Tudo. Porque as pessoas procuram me jantar muito. Varia muito gosto. Eu já teria roupinha de nenê, sapatinho pra nenê, mandalas que a gente tem lá. Essas de concha o pessoal leva. Quer levar uma lembrança de Tramandei, eu pego essas de concha. Que é uma das coisas que eu quero resgatar, é uma lembrança de Tramandei. Que nós não temos uma lembrança específica de Tramandei, nós vamos fazer isso. Nós estamos com um projeto pra lembrança de Tramandei. Tu vem aqui em Tramandei, né? Fazer uma visita, quer levar uma lembrança pra um amigo, não tenta, não encontrar algo com Tramandei. Agora nós temos as conchas, mas a gente tem uns projetos bacanas pra lembrancinhos de Tramandei. Porque até então só havia aquelas camisetas, eu amo Tramandei, com uma imagem de Tramandei, uma bolsa. E era mais ou menos isso. Qualquer coisa. Então nós temos que mudar isso. Nós temos sim, nós já temos um projeto pra isso. Até aceitamos ideias, sabe? É uma das coisas que a gente quer fazer várias lembranças de Tramandei. Quem tiver uma ideia bacana, passa pra nós. Conta pra nós como é que eram os chás. E a gente foi um clube de mãe. Eu tenho a história do participou. Eu tenho uma saudade dos chás porque nós paramos. Pandemia. Nós íamos fazer. A gente teve a ideia de fazer chá temático. Por quê? Chá de clube de mãe era aquela coisa de assim, alguém é sentado com uma xícara. E eu quis mudar isso. Por quê? Porque eu acho assim, a gente não é só clube de mães, né? Nós somos mulheres, empreendedoras e criativas. Então pra te levar um chá, pra tu sentar um cházinho, pra tomar um cházinho, me ajudar a arrecadar a fonte pra minha associação, eu tenho que te dar alguma coisa pra nós. Resolvendo nos fazer temático. O nosso primeiro chá temático foi anos 60, foi um estouro. Depois nós fizemos a banheira, fizemos pirata. Meu marido fez um navio pirata que eu mando salvo pra nós. Resolvendo nos fazer pirata. Nós fizemos cancã, que foi lindíssimo cancã. Vocês dançaram cancã? Aham. Havaí. Meu e uma tarde nós dançamos também com as meninas. Nós temos que dar alguma coisa a pouco no pau pra nós. E esse ano, quando entrou a pandemia, a gente ia fazer espanhola. Aham. Ainda tava todo pronto. E as ciganas que eu vi uma fala. As ciganas também fizemos. Eu acho que nós fizemos sete. Nós fizemos cancã, quando entrou a pandemia. E aí entrou a pandemia, a gente parou. E aí com essa história toda, durante a pandemia eu perdi o meu irmão. Nós fizemos, eu estava no corrente. E durante a pandemia, a minha mãe, nós descobrimos um câncer na minha mãe. Ela durou um ano e seis meses eu cuidando dela. Isso me desestruturou um pouco. Larguei um pouco pro vídeo-mães. Falei pras gurias, assomou um pouco. E aí agora, em março, minha mãe faleceu em novembro do ano passado. E agora em março eu larguei a loja, porque aquela loja dava pra alocar. A mesma loja que eu estava, né, aqueles anos todos que eu falei pra vocês. Ela me beirou em março. Passei na frente, tava pra alocar, tava porra, 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 porra. Agora em março eu bloquei a loja. O olho brilhou. Nossa, entrei, falei com a proprietária. Ela colocou pra mim. Coloquei o artesanato. Ela me beirou. Eu vou frisar aqui, não é dinheiro público. Porque tem uma história na cidade que dinheiro público não é. É dinheiro do bolso do meu, a linha de meu. Nós que pagamos, vamos via pra alocar. Falei com a proprietária. Essas artesanato, porque eu sei a capacidade e potencial dessas minérias. Vou frisar aqui, não é dinheiro. E aí, bloquei a loja. Falei na cidade que dinheiro público não é. E comecei a trabalhar. Então, faltou tempo pra fazer o chá. Eu ia fazer agora esse ano, né? Mas ele ainda vai vir. Vai vir em março, ano que vem. Nós vamos mudar a data de setembro, nós vamos fazer em março do ano que vem. E comecei a trabalhar. Nós sabemos ainda o tema. Se a gente vai ficar com a espanhola ou o que. Então, eu vou pedir uma ajuda pra estrada. Vai vir. Mas faz o ano que vem. Vamos mudar a data de sugestões também. O que vocês querem. Para a arte da praia. Coloca lá, ó. Eu gostaria que o tema fosse... É, Disney. Já pensou? Frenéticas, né? Porque... Tudo é válido, né? Ainda mais porque é uma diversão. Vai ser uma integração para as artesãs. Vai. E vai chamar a atenção dos próprios produtos que vocês fazem. Sim, sim. Cada vez está melhor. E esses chás estariam para as pessoas. Olha, a gente vai justamente arrecadar fundos para a associação, né? Essas artesãs... Vai. A renda delas é do artesanato. A maioria delas, a renda é do artesanato. Então, cada vez está melhor. A gente fazia o chá para arrecadar fundos. Porque a gente tem gastos, né? É café. É ajudar a renda a pagar uma carteira de artesã. Comprar um material. Comprar uma lampa. Comprar uma bolha. Porque às vezes elas não têm. Então, isso... É bom a gente falar que tu tem um projeto que é ali atrás da loja. Vocês querem ser um espaço que precisa ser reformado para poder oferecer custos. Quando eu aloquei a loja, Starley... Quando eu estava lá, tinha um telhado no fundo dessa loja. Mas durante esses temporais todos, o telhado foi. Quando eu aloquei, já estava sem telhado. Então, eu preciso telhar os fundos da loja para fazer as oficinas de artesanato. Eu estive falando com alguns amigos entrando aí para nos ajudar. Por um material. Não é dinheiro. É material. É telha, madeira. Você que está assistindo o nosso programa. Uma madeireira que quer nos ajudar. Com as telhas, com o madeiramento. Mão de obra nós temos. Nós precisamos do material para fazer a nossa reforma lá. E criar novos empregos. Porque os cursos vão profissionalizar essas mulheres. É, qualificar e vão trazer o recurso para elas. Que nem lá no início, onde elas precisavam para poder ter renda. Elas tendo essa qualificação, isso vai ser possível. Mas sim, Starley sempre disse. Inclusive, eu dizia para o RAPAC isso na época. Que enquanto essas artesãs estão trabalhando, a gente tira elas do CAPES e da farmácia municipal. Porque elas estão ativas. Elas estão trabalhando. E isso faz com que elas tenham qualidade de vida. Então, elas não precisam de remédio. Elas não entram em depressão. Então, já é um baita ganho para a cidade. Tirando essa mulherada do CAPES e da farmácia municipal. É porque, na verdade, o artesanato é terapia. É. Opa sua mente. Está trabalhando a sua criatividade. E renda. Renda. Novos aprendizados. Integração. É verdade. Então, ele contribui em diversas áreas. Para a saúde. Para a saúde financeira também. O que eu sempre falo. Eu quero qualificar essas artesãs. Porque tem muitas que só vivem do artesanato. Tem pessoas que não sabem fazer nada. Não tem qualificação para o mercado de trabalho. Então, o artesanato é uma forma disso. E outra coisa. Essa artesanato. Quando ela ganha dinheiro em dela do artesanato. Onde é que ela gasta? Tem muitas que só vivem com pessoas que não sabem fazer nada. Ela vai no armazém. Ela vai na feira. Ela vai na farmácia. Ela gasta o dinheirinho dela. Quero qualificar essas artesãs. Quero qualificar essas artesãs. Que o artesanato movimenta a economia local. Tem pessoas que não sabem fazer nada. E são muitas artesãs aqui. Ela vai na feira. Muitas. Hoje são quantas associadas? Olha. Na minha associação lá. Tem 50 mulheres associadas. Tem pessoas que não sabem fazer nada. Tem 30 mulheres. Lá embaixo da câmara de vereadores. Tem algumas. E tem algumas que são associadas. Mas vão fazer artesanato. Olha. São associadas para ajudar. Mas são 50 mulheres. Entre voluntárias. E as que fazem artesanato. E existe quantos clubes de mães? Entre o mandato. Sabe? Clubes de mães. Olha. Isso depois da pandemia. Elas pararam um pouco. A pandemia foi um divisor de águas. Antes todo mundo trabalhava. E aí acho que a pandemia. Até por doença. E por. A depressão. Que pegou muitas dessas mulheres. Então os clubes de mães. Deram uma parada. Tinha na época. Que estavam comigo. Tinha. A pandemia. 14 clubes de mães. Comigo tinha 11. Mas tinha 14 clubes de mães. A depressão. Hoje eu não sei se precisar. Porque a maioria se desfez. E foi uma pena. Eu conheço. Ainda que estão nativas. Uns 5 clubes de mães. Mas tem 11. Não tem significativo. Com mulheres. E qual os benefícios desses clubes de mães. Além do artesanato. E além dessa integração. Tem mais algum? Os benefícios do clube de mães. É essa mulherada se reunir. Sabe? Trocar ideias. Às vezes elas estão tão chateadas. Com algum problema. Elas chegam com uma amiga. Para conversar. Ele pode fazer uma brincadeira. Até o Chas. Como a Estália falou. Ele motivava elas. Porque elas se maquiavam. Botavam uma fantasia. Às vezes elas estão tão... Isso faz com que a mulherada. Se sinta diferente. Sabe? Sair. Para conversar. Sair daquela rotina exata. Hoje eu estou empoderada. Hoje eu estou... Eu estou brilhando. Isso é uma coisa bacana. Isso melhora a autoestima das mulheres. Às vezes elas estão tão... É a faixa etária das mulheres. Diferente, gente. Eu tenho meninas... Meninas de 30 anos. Estou empoderada. Eu tenho senhoras de 90 anos. A minha mãe... Ela só se melhora de mães com 90 anos. E qual que é a mais velha hoje? Diferente, sabe? A gente acha que a dona é vinha. Ela deve ter uns 93. E ela foi... A dona é vinha. A dona é vinha foi rainha da nossa associação. Que a gente tinha a rainha do... A dona é vinha. Ela foi rainha duas vezes. Eu tenho fotos com a... Com a Natália e a Francisco passando a faixa para ela. Lindíssima. A dona é vinha. A dona é vinha. A dona é vinha a mais antiga do... Nos comem os demais. Ah, muito bacana. Conta para nós, para os produtos que tem ali... A diferença de um produto para o outro... Que está na Câmara de Vereadores... E que está na loja. Qual é o diferencial da loja? Essa loja na vinha da igreja bloqueia os artesanatos diferentes... A gente quer mudar a cara do artesanato. Porque eu estava falando para a história. A gente troca de roupa. A gente muda de um ano para o outro. Tem uma moda nova. O artesanato tem que seguir essa moda. Só porque as pessoas não querem comprar sempre a mesma coisa. É mudar a cara do artesanato. O artesanato de vereadores, essas meninas estão lá... Com aquele artesanato tradicional. Mas tem artesanato lindíssimo lá. Não é só o tradicional. O artesanato tem que seguir essa moda. Mas não quiserem ir para a vinha da igreja que elas gostam. Não quiserem ir para a mesma coisa. Embaixo da teoria do vereador, vocês estão lá. Na avenida da igreja, a gente está tentando fazer um diferencial. Artesanato novo. Não só de qualidade, mas artesanato moderno. A gente quer modernizar. E é isso que a gente quer fazer com as oficinas. Ensinar novas técnicas. Na avenida da igreja, a gente está tentando fazer um diferencial. Artesanato de qualidade, mas artesanato novo vem agora no verão para nós. Ah, conta para eles as novidades da loja. Que eu vi que as meninas fizeram uma feira lá que tinha umas bolsas de crochê, né? Lindíssimos. Vocês têm que conhecer. As bolsas são lindíssimas. E aí, esses dias, uma senhora diz assim, mas é caro. Eu tenho uma amiga muito antiga. É importante. Cléo, caro é remédio, né? Nada é caro. Remédio que é caro. Porque as bolsas são caras, mas assim, se vocês olharem, é um fio antialérgico. É uma bolsa leve. É feito com o top ponto. Tem a mão da artesã. Tem a criatividade da artesã. Então, assim, não é cara. É um trabalho digno dessa artesã que ela está valorizando. É um trabalho ideal, né? Isso para eu pensar. Você vai comprar uma bolsa de pão? Ela vai pagar 1.200 reais. Ela cobra uma bolsa de 140. Eu não acho caro. É um trabalho digno dessa artesã. É exclusivo, né? É, o caro ideal, né? Só se parar dessa bolsa engramando aí. Essa é a diferença. É, tem muitas pessoas que falam. Ai, mas o artesanato tem que ser uma coisa baratinha. Eu não acho que é caro. É um trabalho digno dessa fase. Já passou. A pessoa tem que realmente valorizar. Porque, como tu falou, é algo exclusivo. Não é algo que tu vai criar em cena. Digo assim, ó. Mas, sabe, é um trabalho digno dessa fase. Já passou essa fase. Então, a pessoa tem que realmente valorizar. Essa artesanato, valorizar o produto. É algo exclusivo. Não é algo. Porque ele é feito manual, gente. Ele não é máquina. É um trabalho que tá fazendo aquele trabalho. Tem que ser valorizado. A pessoa tem que realizar. A artesanato é a mesma coisa, gente. Sublimação. Sim. Valorizar o produto. Porque ele é feito manual, gente. Não é máquina. É uma pessoa que tá fazendo. Mandalas. Gesso. A pessoa tem que realizar. Nossa, tem uma infinidade de coisas. Tem colares. Tem valorizar o produto. Vamos avançar o pessoal. Tem colares. Tem uma infinidade. Tem louça. Tem louça. Mandalas. Tem cada mão. Gesso. Quadros pintado a mão. E nós temos uma infinidade. Nós temos uma diversidade de artesanatos. Você tem que olhar. É um dia esse trabalho. E o que eu sempre digo. O que não tem. A gente fabrica. A gente confecciona. A gente é capaz de fazer. Quadros pintado a mão. Tinha comentado. Nós temos uma diversidade de artesanatos. Então, vocês tem que olhar. A gente trabalha aí. Sim. Específico. Sobre coisas que são aqui. A gente vai falar. Pra pessoa chegar aqui. Comprar. A gente quer fazer uma lembrancinha. A gente tava falando da escama de peixe. Que é um trabalho lindíssimo. Escama de peixe. Que é a palha de milho. Que eu vou trazer uma professora pra dar essa oficina de palha de milho. E resgatar esse trabalho, né? Dos açorieros. Que é a nossa referência. Que é um trabalho lindíssimo. Ah, legal. Se eu quiser comprar um brinquinho de escama de peixe. Temos lá. Essa oficina de palha de milho. Brinco de escama de peixe. Colar de escama de peixe. Brinco de escama de peixe. Comprata. Olha. É biojoia. É a alunização. Se eu quiser comprar um brinquinho. Não, e é importante falar que todo esse artesanato, eles são muito bem pensados. Sim. Muito bem planejados. Existem técnicas, cursos pra isso. Tem curso. Eu fiz o curso de escama de peixe. A edição é bem pensada. Eu fiz o curso de escama de peixe. E a escama de peixe é uma coisa assim. As pessoas dizem, vai, é uma escama de peixe, mas a gente vai lapidar essa escama. Eu fiz o curso de escama. Ela não é feita em natura. Pode fazer um formato de estrela, de coração, de uma boa, de uma gota. E a escama de peixe é uma coisa assim. As pessoas dizem, é um trabalho lindo. Por isso que nós falamos. Vai lapidar essa escama. Pode promocionar o artesanato, fazer um artesanato de qualidade. Pode fazer um formato de estrela, de coração. E sobre o espaço que tu tem ali nos fundos da loja, que tu queria reformar pra poder fazer justamente esses cursos. As pessoas que estão lá nos assistindo, como que elas podem contribuir pra que isso seja possível? Olha, pessoal, eu fiz um orçamento de uma empresa. 15 mil reais pra gente levantar e fazer a parte das oficinas. Como que elas podem... O que nós falamos, e eu pedi pro pessoal, tô pedindo pra alguns empresários. A gente não quer o dinheiro. Não precisa usar os 15 mil. Nos deem material. Madeira, telha, parafuso. A gente vai fazer até uma lista do que precisa. Vai dar um rapaz lá essa semana e dizer qual é o material que nós vamos usar. E a gente vai tentar conseguir na cidade com os empresários, né, alguma coisa pra gente levantar. Mão de obra nós temos. Nós precisamos dar um material. Pra essas mulheres começarem a fazer as oficinas, né, se qualificar. A nossa ideia é qualificar. Poderamos aprender um ofício. Então, você que é empresário, que queira participar, que queira contribuir, fazer essa diferença, né, com a nossa sociedade. As mulheres começarem a fazer as oficinas. Eu acho que seria bem interessante. É bacana, gente. É bacana. Porque isso nos ajuda muito, né. E é que eu falei, essa mulherada, essas mulheres todas de clube de mãe, de artesanato, elas têm vontade, elas têm garra, elas nunca desistiram, elas nunca pararam de trabalhar com artesanato, mesmo diante das dificuldades, mesmo depois de uma pandemia. Foi uma coisa, assim, que me chama muito a atenção que todas elas quiseram muito continuar com isso. Então, assim, ó, eu continuo nessa luta por elas, ok? Tirei dinheiro do meu orçamento doméstico pra colocar nessa loja, porque eu sei a capacidade delas. Então, pra vocês terem uma ideia, se eu tirei dinheiro da minha casa pra ajudar essas artesãs, é porque eu tirei o potencial que essas mulheres têm. Então, eu gostaria muito que vocês dessem uma mão pra nós. Eu sei a capacidade delas. Eu vou lá na loja, compre um artesanato. Agora eu cheguei a Natal, compre um artesanato. Ajuda seus artesãs de Tramandaí, sabe? Se as empresas grandes, se as redes grandes já ganharam muito dinheiro. Ajuda seus mulheres também. Vamos lá na loja. A gente comprando, né, os artesanatos, valorizando o trabalho. É, o artesanato. O trabalho delas. Que faz com tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação. Eu quero falar também, Estrada, que a inauguração da nossa loja foi top. E a Estrada esteve lá. É verdade. Porque o nosso vice-governador do Estado, o Gabriel Souza, foi lá e abriu as portas da loja pra nós. Isso nos deixou com orgulho, porque foi a única loja de artesanato em Tramandaí que teve a inauguração feita pelo vice-governador do Estado. Olha que orgulho. É um orgulho, né? É um orgulho. É esse apoio todo do Estado, do Rio Grande do Sul. É verdade. Um abraço pro Gabriel. Um abraço pro Gabriel. Tu me reconhece, né? O Gabriel sempre reconheceu. Ele sempre foi parceiro dos clubes de mães. Ele e o Rapac, nosso antigo, né? Ele sempre será o nosso prefeito. Porque o clube de mães tem o Rapac como referência por isso. Porque ele sempre foi uma pessoa que teve essa visão que o artesanato é importante. E é importante. Nós vivemos uma cidade turística, aonde o artesanato faz parte. Se vocês viajarem pra fora, vão na Bahia. O artesanato tem todo o ponto da Bahia. As pessoas trazem uma lembrança da Bahia. Pra Mandaí tem que ser isso também. A gente é uma cidade turística. A gente é uma cidade vitorânea. Precisamos valorizar esse artesanato. Levar um pouquinho da nossa história. Sim. Pra Mandaí tem que ser. 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 Sentei saudade. Sentei saudade de retornar novamente pro nosso município. Verdade, Amília. Ué, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Muito boa a nossa conversa. O pessoal de casa que quiser seguir a Arte da Praia. A Arte da Praia. Podem participar. Tá no Instagram. A Arte da Praia. Tra, manda aí. Tá no Instagram. Nos sigam lá. Nos dê sugestão. Se quiserem ir lá expor o artesanato. Vem falar conosco. Sempre tem uma menina lá. Sempre tem um cafezinho amigo que eu digo. Ai, é delicioso. Vocês tem que ir lá. É verdade. Expor o artesanato. Vem falar. Agradeço, meu amor, pela oportunidade. A Estela é uma parceira nossa também. Tá sempre nesse movimento comigo. Com as minhas mulheres. E eu agradeço de coração. E eu vou esperar a visita de vocês. Então, tá. Até o próximo. Prosperar. Tá sempre nesse movimento. Vou esperar a visita de vocês. Vou esperar a visita de vocês. Transcrição e Legendas por QTR Legenda por Sônia Ruberti